Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Grand Cherokee 2022 que é revelado e já chega aí com opção híbrida. Mas antes, peço para que deixe o seu like e se inscreva, principalmente se vocês gostarem do vídeo. Estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos embora, tá? Falar desse carrão aqui para vocês. Autonomia em modo elétrico é de 40 quilômetros, tá? Depois da versão de 7 lugares, a Jeep revelou o Grand Cherokee de duas fileiras, né? Ou cinco ocupantes, com um visual familiar para a quinta geração do luxuoso SUV da marca. As vendas começam aí no quarto trimestre de 2021, mas os clientes terão que esperar até o início de 2022 pelo novo modelo híbrido plugável 4XZ. Os compradores podem escolher entre sete versões, que há Laredo, Altitude, Limited, Overland, Trailhawk, Submit e Summit Resilver, né? Que aí vai ser um topo de linha, tá? Existem três motores disponíveis para o novo Grand Cherokee. O mais básico é o conhecido como Pentastar, que é o V6 de 3.6 litros, que produz 293 cavalos e 35,5 kg de torque. Ele pode rebocar até 2.812 kg, e é o motor mais simples, né? Vamos continuar aqui. Os compradores podem fazer um upgrade aí para um 5.7 V8 de 357 cavalos, tá? E 53,8 kg de torque, o que ele eleva aí a capacidade de reboque para 3.000, né? 3 toneladas, 265 kg, né? Então é bastante coisa. A novidade fica por conta da versão híbrida plugável 4XZ, que está disponível na versão Limited Trailhawk, Overland, Summit e Summit Resilver, tá? Ele usa um 4 cilindros 2.0 turbo com assistência elétrica, totalizando aí 375 cavalos e incríveis 64,9 kg de torque. A bateria, de 17 kWh, fornece uma autonomia estimativa de 40 km quando funcionado em modo elétrico. Nesse caso, pode-se rebocar aí 2.720 kg, tá? Em termos de tamanho, o grande Cherokee de duas fileiras aí é 289 mm mais curto do que o grande Cherokee L de três fileiras, tá? E sua distância entre o eixos, o seu entre-eixos, né? É 127 mm menor também. Se você está planejando fazer off-road, então a versão Trailhawk do grande Cherokee é a mais indicada, tá? Então, as versões mais topo de linha já não é tão indicada assim para o off-road, coisa que acontece aqui, né? Que não acontece aqui, no caso. As versões mais off-road, a Trailhawk, é a versão topo de linha, sei lá, do Compass, entendeu? Foi diferente, né? Na pegada agora do Trailhawk, do grande Cherokee, né? Ele aí, o Trailhawk, né? O Grand Cherokee Trailhawk vem com um sistema de suspensão, pneumática, quadra, lift, né? Que pode criar um vão livre de até 287 mm e a caixa de transferência ativa, que é o Quadra Drive 2, que inclui um diferencial traseiro de deslizamento limitado controlado eletronicamente. A configuração também tem um sistema de desconexão da barra estabilizadora dianteira para melhor articulação de suspeição em situações realmente difíceis. E se você está procurando por luxo, o acabamento Summit Receive, né? Conta com estofamento de couro tipo Palermo, eu realmente não conheço dessas coisas, tá? E o sistema de som assinado da Mikitoshi, tá? Com 950 watts de potência e 19 alto-falantes. O novo Grand Cherokee pode ser bastante sofisticado por dentro. Existem telas de 10,1 polegadas para o painel de instrumentos digital e para a multimídia, além de um Head-Up Display de 10 polegadas disponível também. Além disso, os compradores podem optar por uma tela de 10,25 polegadas para o passageiro da frente, tá? Então, realmente, é um carro com muito luxo. O sistema de entretenimento do banco traseiro possui funcionalidade Amazon Fire TV, que permite que os passageiros da segunda fileira assistam ao conteúdo da empresa por meio do Prime Video. Ele pode até baixar vídeos no caso de você estar indo para o deserto, né? Algum lugar que não vai ter Wi-Fi ou internet 4G, né? Onde a conexão 4G pode ser aí uma das... não vai ser uma das melhores, né? Em termos de segurança, o novo Grand Cherokee vem de fábrica com alerta de colisão, frenagem automática de emergência, temos detecção de pedestres e ciclista, controle de cruzeiro adaptativo, gerenciamento ativo de faixa, tá? Temos aviso de saída de faixa, assistente de manutenção de faixa, também é muita coisa em relação à faixa, temos monitoramento de ponto cego e sensores de estacionamento, tá? Como opcionais, inclui aí ainda um sistema de câmera de visão noturna, assistência de colisão de intensação e detecção de cansaço para o motorista, mas isso tudo aí no finalzinho é opcional. Temos aí chance de ver o Grand Cherokee de 5 lugares no Brasil, né? A Jeep já está com a versão alugada de 7 assentos para o nosso país, né? E já confirmou a intenção de iniciar a venda em 2022. A assessoria da empresa diz que avalia a possibilidade de trazer a versão menor também, mas que no momento não há nada definitivo, tá? E por conta do posicionamento do carro e com o lançamento do Commander, é possível que a fábrica, a fabricante, aposte somente no Grand Cherokee L como uma opção mais luxuosa sem que brigue com o Commander ao entrar na mesma faixa de preço, porque justamente iria acontecer isso, né? O Grand Cherokee de 5 lugares iria vir com um preço muito parecido com o do Commander, e aí ia ter uma briga interna, tudo bem que seriam propostas um pouco diferentes, né? Justamente porque o Grand Cherokee seria de 5 lugares e o Commander de 7, né? Então iria um pouquinho ser um pouco diferente, mas acredito mesmo, a minha opinião, tá? Em relação a isso, é que muito provavelmente vai vir a versão L, o Grand Cherokee L, e vamos ficar aí devendo, né? Em relação ao Grand Cherokee de 5 lugares. Mas enfim, galera, deixa nos comentários o que você achou do carro, né? Tá muito bonito, pelo amor de Deus, os carros cada dia mais, com mais luxo, mais tecnologia, coisa que eu sou apaixonado, principalmente a tecnologia, né? Então, realmente, eu fico fascinado por esses visuais aí, principalmente no interior, né? Já que no exterior não tem nada tão inovador no carro. Enfim, valeu, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti